Futebol 2000, neste sábado, os nossos jovens craques da seleção olímpica encarando um novo desafio, se preparando para as Olimpíadas de Sidney. Brasil e Chile, ao vivo, neste sábado, 4 da tarde. Futebol 2000. Vamos torcer pela nossa seleção, lutando por uma vaga na Copa 2002. Brasil e Chile, ao vivo, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Futebol 2000. Amistoso, não é sinônimo de moleza, é sinônimo de preparação para a Copa do Mundo de 2014. Tamo junto, Brasil. E o nosso próximo teste de qualidade é contra um tradicional adversário. Brasil e Chile, é parada dura para o time de Felipão. Hoje, depois de tapas e beijos, amistoso da seleção. Beijos. E logo depois, tem Brasil em campo. Amistoso da seleção. Brasil e Chile. O Brasil é 100% nas eliminatórias da Copa. Seis jogos, seis vitórias e a liderança isolada. Na próxima quinta, a força desse grupo será colocada à prova mais uma vez. Brasil e Chile. Um clássico sul-americano disputado lance a lance. E a nossa seleção está pronta para fazer o narrador gritar. Olha o gol! Olha o gol! Gol! É por isso que a gente sempre diz. Futebol na Globo. Aqui é emoção. O Tite convocou. São as últimas chances de mostrar serviço antes da Copa de 2022. É a Copa do Mundo. É a Copa do Catar. A seleção brasileira está mais que classificada. Mas o adversário joga a vida por uma vaga. Próxima quinta, oito e meia da noite. Brasil e Chile. O penúltimo jogo da Amarelinha nas eliminatórias. E daqui a pouco, amigo, já é no Catar. Futebol na Globo. Aqui é seleção. Oferecimento BetBet. Todo resultado é possível. Itaú, patrocinador oficial de todas as seleções brasileiras de futebol. Nova Casas Bahia. Tudo o que a vida pede, pede Casas Bahia. E Vivo Vibra com Globoplay. Assista seus conteúdos favoritos com ultra velocidade.